Reunião agendada pra segunda-feira e Marcos Braz manda recado pro Neymar. Então vem comigo na São Rubro Negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora. Aqui no canal Tudo Pelo Flamengo, muito boa noite. Você que tá chegando por aí, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, muito obrigado. Mas meu irmão, não deixa ele se inscrever não, porque a sua inscrição, ela é muito importante pro nosso trabalho. Então vem aqui embaixo nesse botão, clica nele, é de graça, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, não esquece do seu like. Vamos pras informações, tem muita coisa pra gente poder falar com vocês ainda nesta sexta-feira à noite. Vou começar falando sobre o jogo de ontem, porque a informação do Vene Casagrande é a seguinte, que a vitória do Flamengo sobre o Grêmio nesta quinta-feira no Maracanã foi muito comemorada e definida como superação internamente. Fabrício Bruninho e Gerson, dois dos titulares mais importantes do time, atuaram no sacrifício. E de acordo com o dirigente do clube, o zagueiro participou de poucos treinos com o grupo por dores no tornozelo. E o capitão Rubro Negro sentiu muitas dores no joelho, dores fortes no joelho. Ambos jogaram com locais inchados. Eu tava, em vários momentos eu tava vendo o Gerson, a oportunidade que ele tinha, ele sentava no chão, né, ele arriava e tal. Eu tava até confundindo um pouco isso como cansaço, mas não, tá explicado. É por conta dessas dores que ele tava no sacrifício, cara. E assim, é superação, irmão, e é isso, é superação. É, 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 tem que ter esse espírito de superação, tem que ter esse espírito, né, de dar a volta por cima, de correr, de fazer e tal. É assim que o torcedor Rubro Negro quer, claro, tudo dentro do limite, sem atrapalhar ainda mais a caminhada dos jogadores durante a temporada. E o Luiz Araújo, hein, Luiz Araújo revelou que recebeu os parabéns do Leymar, ele participou hoje do resenha do jogo, né, é, pela Flá TV. E aí ele falou que recebeu os parabéns do Leymar pelo golaço que ele fez e que ele assiste o gol, né, assiste, passou a noite assistindo aí, boa parte da noite ontem, assistindo esse gol que ele fez. Foi um golaço de chapa, realmente, muito bonito. E ele falou que cada vez que assiste, cada vez que vê, ele acha que o gol é, 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 é mais bonito ainda. E aí ele afirmou, né, é, que recebeu o parabéns do Leymar e falou o seguinte, abre aspas, Fiquei a noite toda vendo esse gol, olhando o meu vídeo, com essa força que eu peguei, não é muito fácil acertar, fui muito feliz, cada hora que eu olho eu acho mais bonito. Mas é bonito mesmo, Luiz Araújo, o seu gol não é bonito não, o seu gol é lindo, foi lindo, irmão. Que golaço de chapa, irmão, bateu a bola, pum, e eu já tinha acertado a Traviantes, hein, acertou a Traviantes e ainda fez outro, é, no segundo tempo, foi o cara do jogo, foi o cara do jogo. Ó, e o Reinaldo, o Reinaldo, Reinaldo, lateral do Grêmio, tá passando vergonha, irmão. Passou vergonha, literalmente, e simplesmente ele falou o seguinte do jogo, do jogo do Flamengo, abre aspas, é, precisamos caprichar na finalização, porque a bola não está chegando, né. Infelizmente, eles não tiveram muitas chances, eles, o Flamengo, não tiveram muitas chances, mas uma que tiveram, chutaram de fora da área, e foi o gol, pô, é justamente esse gol do Luiz Araújo que ele está falando, irmão, no primeiro tempo. Ele está de brincadeira, o Reinaldo, irmão, não é possível, cara, não é possível, ele falou isso no intervalo. E ele falou, tivemos o controle do jogo, chegamos na frente muito bem, mas infelizmente não concluímos em gol. Realmente, no primeiro tempo, o Grêmio jogou muito bem. Agora, falar que o Flamengo só teve uma chance, pô, botou a bola na trave, Reinaldo, ô, 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 para de choro, para de choro, pô, pelo amor de Deus. Realmente, o primeiro tempo do Grêmio foi um bom primeiro tempo, foi um bom primeiro tempo, a gente tem que falar, eu sou justo aqui, né, eu sou justo. O Flamengo não se encontrou, principalmente, nos 15, 20 minutos do primeiro tempo. Só que dizer que o Flamengo deu um chute só no primeiro tempo e fez o gol, e o Grêmio teve um monte de oportunidade e perdeu, Aí tá de brincadeira, aí tá de brincadeira, tá de sacanagem, a verdade é essa, é brincadeira não, tá de sacanagem, Reinaldo, pelo amor de Deus. Quem tá de sacanagem também é o hábito da partida. O Luiz Flávio de Oliveira, o que ele fez para tumultuar o jogo, o que ele fez para complicar o jogo, não tá no gibi. Hábito da partida de Flamengo e Grêmio, né, ele relatou na súmula que se sentiu ofendido pelas palavras ditas pelo Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, né, e ele falou o seguinte, abre aspas, ele botou na súmula, abre aspas, com você nunca tem surpresa, Luiz, você veio aqui para operar o Flamengo e não adianta olhar para trás, fecha aspas. Irmão, vou te falar uma parada, os caras tão procurando, o Luiz fez um trabalho horrível, 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 ontem no jogo, complicou o jogo, aí o STJD já foi lá e já puniu o Spindle em 20 dias fora, 20 dias fora, aí agora vão querer arrumar problema para punir o Braz, e o Braz tá cobrando, e aí quando erra a gente fala, quando acerta a gente fala, tá cobrando uma coisa certa, tá cobrando uma coisa certa, o Luiz foi lá para tumultuar o jogo ontem, para tumultuar o jogo, aí os caras vão querer punir, porque com o Flamengo é assim, o dirigente do Flamengo fala, punição, os outros falam, tá tudo certo, tá tudo certo, foi desabafo, calor do jogo, pelo amor de Deus, ó, próximo jogo do Flamengo, jogo de 6 pontos contra o Atlético Paranaense, domingo lá na arena, vamos prestar atenção, sabe quem botaram o árbitro da partida? Anderson Daron, que foi o árbitro escolhido pela CBF para apitar esse jogo, então assim, vamos ficar de olho para não ter problema, porque você não pode reclamar antes, durante nem depois, enfim, ficar de olho, hein, mas eu não fico confortável com o Daron, capitão não, de verdade, eu não fico confortável, porque não é um jogo bom, não é um jogo bom, complica o jogo, ó o árbitro, o Luiz Flávio fez, complica o jogo, ó, informações sobre o treinamento do Flamengo hoje, vamos lá, antes de passar a informação do treinamento, você que quer botar uma grana no bolso, vai na Betis Nacional, porque a Betis Nacional tem as melhores cotações do mercado de aposta esportiva, seu cadastro é de graça, você não vai pagar nada, vou deixar o link aqui no primeiro comentário para vocês, vai lá, se cadastra, porque tem muitos jogos amanhã para vocês poderem faturar, e aí vocês já ficam ligados, porque tem um Gris Suíça amanhã pela Eurocopa, Espanha e Croácia, Itália e Albânia, tudo pela Eurocopa amanhã, Campeonato Brasileiro da Série A, amanhã tem Red Bull Bragantino, Juventude, Fluminense e Atlético Goianiense, está pagando aí, ó, 4.68 na vitória do Atlético Goianiense e Fluminense, não está bem, hein, não está bem, então vai aqui, ó, faça o seu cadastro com R$1,00, cadastro de graça com R$1,00, você consegue fazer as suas operações, bom, vamos voltar aqui e falar sobre as informações do treinamento de hoje, da reapresentação do Flamengo de hoje, do Boletim Médio, que é a informação do Fred Gomes, do GE é o seguinte, que o Everton Cebolinha e o Igor Jesus não vão jogar contra o Atlético Paranaense, e o técnico Tite também está fora, o Cebolinha, graças a Deus, não tem lesão, né, não teve lesão nenhuma detectada, mas ainda sente incômodo e será preservado para essa partida, o Igor Jesus tem torce séria e ficará fora por aproximadamente um mês, a cena dele torcendo o pé esquerdo foi muito forte, realmente, assim, era praticamente impossível ele não ter nada a mais, então muita força aí para o Igor Jesus, que ele volte, que ele volte bem, né, que ele fique à disposição do Flamengo o mais rápido possível, que ele se recupere o mais rápido possível, né, Então é o seguinte, além deles dois, o Alan também ainda se recupera de lesão na coxa direita e está fora da partida contra o Atlético Paranaense, já o Ayrton Lucas está em fase final de transição após a lesão na coxa esquerda e tem chances, sim, de viajar para Curitiba, porém, mesmo que seja relacionado, é grande a chance dele ficar como opção no banco por conta do ritmo de jogo, quanto por não voltar a jogar em um gramado sintético que ainda tem isso, que é um gramado sintético, que é um gramado mais pesado. Quem também está fora é o técnico Tite, recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Grêmio por reclamação e terá que cumprir suspensão automática e aí o filho do Tite, ele vai assumir aí sem problema nenhum. Com essas informações, a provável escalação do Flamengo para o jogo contra o Atlético Paranaense é Rossi no gol, o Wesley lateral-direita, Fabrício Bruno, Davi Luiz, a dupla de zaga e Léo Pereira vai continuar na lateral esquerda. Léo Ortiz continua na volância, Gerson vai recuar para fazer a função do Igor Jesus, Lohan na armação e aí vem Luiz Araújo, ganha essa chance novamente, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro no ataque. É essa muito provável escalação pelas informações que a gente tem. Beleza? Vamos falar agora sobre o mercado da bola, porque meu parceiro, a parada é o seguinte, Neymar está dando o que falar. O Neymar está dando o que falar. O que acontece? O Neymar, ele respondeu o perfil espanhol aí do Flamengo, o perfil espanhol eles colocou Neymar e Gabigol, tipo assim, com a mãozinha, mão dadas, estão juntos. E aí o Neymar foi lá e respondeu, Gabigol eterno. Beleza, respondeu isso. E aí, o que acontece? O Marcos Braz foi nas redes sociais e colocou uma foto, e colocou uma foto dele com o Neymar apertando a mão na porta do vestiário do Flamengo, sorrisão no rosto. E aí o Marcos Braz escreveu, Obrigado pelo carinho e, claro, pela visita. Estamos por aqui, risos. E marcou o Neymar. O Braz mandou esse recado. É um recado que o Braz mandou, ó, estamos por aqui. Se você quiser, só vir, só aparecer e tal, não sei o que, piriri e pará. Isso já deixa o torcedor do Flamengo já agitado. E aí, o jornalista Ricardinho Martins, durante o programa de placa na TNT Esporte, ele que cobre o Santos, né, há muitos anos, cobre o Santos, trouxe a seguinte informação. que o Neymar vai fechar com o Flamengo, tem contrato com a Roilau até o meio do ano que vem, pode prorrogar por mais um ano, mas que o Neymar vai fechar com o Flamengo com a condição, seguinte condição, de que se o Santos não subir para a Série A, o Neymar fecha com o Flamengo. É essa a situação. Agora, se o Santos subir, a promessa dele de jogar no Santos, ele é torcedor do Santos e tal, não sei o que. E aí, eu quero saber de você, torcedor rubro-negro, o Diogo Danta, do Jornal Globo, trouxe a informação também que tem tudo para o Neymar vir para o Flamengo no ano que vem, quando termina o contato dele com o Roilau. E aí, o jornalista do TNT Esporte trouxe essa informação. Se o Santos subir para a Série A, o Neymar vai para o Santos. Se o Santos não subir para a Série A, o Neymar vai jogar no Flamengo, será jogador do Flamengo. E o Neymar ontem falou sobre isso, que o sonho dele é jogar no Flamengo um dia. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu quero que você comente bastante aqui embaixo sobre essa situação. Tem reunião agendada para segunda-feira envolvendo o Flamengo, o prefeito do Rio, de janeiro, pelo estádio do Mengão. A informação é da Luísa Assá, do portal Wald, que o Flamengo e o prefeito do Rio vão se reunir para os próximos passos sobre o estádio. A informação é a seguinte, de que segunda-feira eles vão se reunir, a prefeitura tem o interesse que o Flamengo construa o terreno lá. A ideia do encontro é debater o que pode ser feito sem uma resposta da Caixa. A Caixa não respondeu ainda, não passou valores. Isso passa diretamente pela possibilidade da desapropriação da área, algo levantado pelo país recentemente. Não é fácil desapropriar, não é da noite para o dia. Mas a prefeitura e o Flamengo já estão em conversas. Já que a Caixa não responde, vamos fazer daqui do lado de cá. E é uma forma também de botar uma pressão para cima da Caixa. As duas partes têm interesse em determinar um prazo para a resolução da situação. É um foco de ambos que o assunto seja solucionado antes do final do ano, já que haverá eleição no Flamengo e também no Rio de Janeiro. O Flamengo tem uma reunião com a Caixa Econômica agendada para a próxima semana. Ainda não houve resposta do banco sobre o valor que será pedido pelo terreno. Se não houver resposta, a prefeitura vai dar um prazo final para fazer a desapropriação. A expectativa do Flamengo é que a definição ocorra em breve. É isso. Está avançando, o Flamengo avançando pela situação do estádio. A prefeitura está do lado do Flamengo, quer fazer essa situação do estádio acontecer do Flamengo. E o Flamengo está querendo uma resposta da Caixa que acaba não dando e acaba demorando cada vez mais. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer em relação ao estádio do Flamengo. Vocês lembram do Bernardo, jogador do Vasco, lá em 2011, jogou no Vasco e tal. Enfim, a galera viaja. Ele deu uma entrevista para a ESPN. E a ESPN, vamos fazer uma brincadeira aqui, um quadro aqui. Vamos comparar os times de ponta com o time do Vasco de 2011. E aí, fazendo essa comparação, o Bernardo, ex-jogador do Vasco, falou que o Vasco de 2011 é melhor, foi melhor, do que o Flamengo de 2019. Só pode estar de brincadeira, irmão. O Vasco de 2011 conquistou a Copa do Brasil. O Flamengo conquistou o Libertadores brasileiro. Só por aí você já mata. Só por aí já acaba. Vai ficar de quase, 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 querendo... Pô, pelo amor de Deus. Sexta-feira à noite, vai com essa palhaçada. Pô, pelo amor de Deus. Não foi só o Flamengo, não, hein. Ele falou que o Vasco de 2011 foi melhor do que o Fluminense de 2012. Aí o Corinthians de 2012, ele falou que foi melhor do que o Vasco. Aí o Vasco de 2011, ele falou que foi melhor do que o São Paulo de 2008. Ah, vou parar por aqui. Chega. Vou parar por aqui, não chega. Tem muitos outros lá. Tem muitos outros. Pelo amor de Deus. Internacional de 2006. O Vasco foi melhor na cabeça dele. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, que viagem. Galera, comenta aí o que vocês acham. Quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui junto com a gente. Mais um dia e mais um vídeo. Pedir pra você, chegou até aqui, mas não se inscreveu. Vem aqui embaixo nesse botão, clica nele e se inscreve de graça. Além de se inscrever, aciona também o sininho da notificação. Compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais. Nos seus grupos de WhatsApp. Não esquece do seu like. Ele também é muito importante pro nosso trabalho. Se você estiver assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, não esquece de curtir a nossa página. Seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo também na sua página pessoal. Você vai ajudar demais. E ó, quer botar uma grana no bolso? Amanhã é dia de euro. Presta atenção, meu parceiro. Vai aqui embaixo. Eu vou deixar pra vocês o link da BetNacional. Clica nele. Faça o seu cadastro de graça. Você vai pagar nada. Amanhã tem euro. Amanhã tem campeonato brasileiro na série A. Tem muitos jogos. E lá você se cadastra de graça. Com um real você consegue fazer suas operações. Dá bobeira não. Já corre lá. Porque senão você acaba esquecendo. Beleza? Amanhã a gente volta com muito mais informações. Se você estiver aqui assistindo a gente pelo nosso canal no YouTube. Vai nessas janelas aqui ó. Com muito conteúdo pra vocês. É isso. Excelente finalzinho de sexta-feira. Amanhã a gente volta. Saudações, rubro-negros.